E começa a meia-noite deste sábado, o horário de verão. E quem traz os detalhes é a repórter Ana Paula Zíglio. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Patrícia. Os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter que adiantar os relógios aí em uma hora, a partir da meia-noite deste sábado. A expectativa do governo federal é que essa medida ajude a economizar cerca de 280 milhões de reais, o que equivale a uma redução de 5% no consumo de energia no Brasil. O horário de verão vai até o dia 17 de fevereiro do ano que vem. E a seca em Pernambuco deixa os reservatórios vazios. No distrito de Poço Fundo, no agreste de Pernambuco, a represa da barragem corre o risco de secar em 40 dias. Na casa de Gil Sivan, água na torneira só uma vez por semana. Tomar banho de chuveiro, então, é coisa rara. E quando chega, ainda é fraca. A vizinha Deográcia também sofre. Lá, a água chega todo dia, mas acaba em alguns minutos. No banho bem falta. No meio do banho? No meio do banho. Já aconteceu isso aqui? Já. Acontecer não acontece sempre. Eles moram no distrito de Poço Fundo, a agreste de Pernambuco. Há oito meses não chove por aqui. A estiagem deixou a barragem do local quase seca. Acredito que hoje ela não passa de 5% da capacidade. A estrada de terra é o caminho mais utilizado para chegar próximo ao reservatório. Isso porque ele está abaixo da capacidade. Se estivesse cheio, com 27 milhões de metros cúbicos, toda essa paisagem que vocês estão vendo agora estaria lagada. Só que a última vez que a população viu o nível da barragem atingir aquela marca foi há dois anos. Nessa época, o reservatório de Poço Fundo fornecia água para o distrito e mais duas cidades. A companhia de abastecimento estima que não vai demorar muito para o local secar. Eu acredito que no máximo 40 dias estará entrando em colapso total. No total, 16 barragens em Pernambuco entraram em situação de colapso. O quadro mais grave é no sertão, onde cinco delas secaram. Lá, os meses mais chuvosos são março, abril e maio. Mas este ano, choveu 75% menos do que o esperado. Os carros-pipa são a única solução. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a estiagem já preocupa em todo o estado. Hoje, a gente já tem uma parcela significativa da reserva do estado que está realmente exaurida. Ou seja, a gente já está com volumes muito baixos em grande parte da barragem. Hoje, acredito que em todo o estado a gente só esteja com cerca de 40% do volume acumulável em Pernambuco.